Pobre de Deus, estou aqui para falar a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Evangelho de hoje, Mateus 6, 1, 6, 16, 18. O Evangelho de hoje, Mateus 6, 1, 6, 16, 18. Glória a vós, Senhor. Diz Jesus, cuidado, não pratiquéis vossa justiça na frente dos homens, só para seres mal notados. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a turbeta, diante de como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados. Tu, porém, quando deres esmola, não sai batendo mão esquerda, o que faz à direita, de modo que tu esmola, fica escurida. Quando orares, não sejas como os hipócritas, que gostam de orar, nas sinagogas e nas esquinas, nas praças, para serem vistos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e ora. Ao teu pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Quando zezoares, não fiques com o rosto triste, como os hipócritas. Eles defiguram o rosto para figurar aos outros que estão zezoando. Tu, porém, quando zezoares, perfume a cabeça e lave o rosto, para que os outros não vejam que estás zezoando. Mas somente teu pai que dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor está no bem de nós. Que Deus abençoe nós todos na saúde, na paz e na alegria. Obrigado. Federico, Oliveira, Vasconcelos, Vasconcelos. Toque no sininho e dê um joinha. Obrigado.